Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Campeão Olímpico, Ítalo Ferreira quebra o nariz em treino e ironiza a manobra. A vida do campeão olímpico Ítalo Ferreira não anda nada boa na Austrália. Dia desses o surfista potiguar reclamou de notas baixas em eliminação em Bells Beach, e nesta segunda-feira, em treino para estreia em Margaret River, acabou quebrando o nariz após um aéreo. O brasileiro ironizou sua manobra em post divertido em suas redes sociais. Ítalo encara Jadson André e o americano Jake Marshall em Margaret River, pelo circuito mundial de surf. E, enquanto todos se concentravam para a primeira chamada da competição, ele inventou de entrar no mar, estava testando minha prancha, soltinho na marola, pegando minhas ondas no inside, os caras tudo lá dentro, aí eu fui dar um aéreo, né? Para que pô? Afirma Ítalo Ferreira, no Instagram, mostrando o nariz machucado. Ele mostra o vídeo da manobra, no momento em que perde o equilíbrio, e, ao invés de cair direto na água australiana, acaba batendo o rosto na prancha e sofrendo a lesão, está com o nariz imobilizado com um curativo. Acontece nas melhores famílias KKKK. Tem de dar risada por KKKK. Legendou o post. Apesar da contusão, Ítalo Ferreira nem pensa em abrir mão da disputa em Margaret River. Ele é apenas o sétimo no ranking mundial, e busca um resultado positivo para diminuir a desvantagem para os melhores colocados e tentar entrar na briga pelo bicampeonato após ser o melhor em 2019.